E essa semana tem um mundial de taekwondo lá em home. Quem está de malas prontas é Iris Tang Sing. A Marcele Borqueta foi até Itaboraí, encontrou a lutadora e ajudou a perder uns quilinhos extras. Na mira da lutadora, um país, Japão, Iris Tang Sing está em busca de uma vaga para a Olimpíada do ano que vem. Só que para isso, ela precisa ficar bem colocada na próxima competição, o Grand Prix na Itália, que acontece no início do mês de junho. O treinamento é intenso, viu? Três vezes por dia, de segunda a sábado. Esse Grand Prix são os 32 melhores, né? Então, de um lado, se você quer dar chave, você tem campeão olímpico, de outro lado é campeão mundial, é vice-campeão mundial, é bicampeão olímpico, mas a gente está aí. A gente treina todo dia para bater de frente. Primeira vez que o Esporte Mágico veio aqui, na verdade, esse centro de treinamento era completamente diferente. Você morava nos fundos da academia, que era só uma varanda, né? E você morava junto com a mãe do seu treinador. Lembro que eu treinava no quintal, né? Aquela varandinha ali, colocava o tatame. E eu fui campeã brasileira treinando ali, e foi onde tudo começou. Vivia muito bem aqui, mas nada como ter a nossa casa, ter o nosso lugar. Olha, é bem diferente daquela época, né? É um sonho realizado, né? Porque até então não tinha onde morar. O que eu quero é servir de exemplo, continuar servindo de exemplo bom para essas criançadas daqui, de onde eu moro. E mostrar para eles que através do Esporte, eles também podem conseguir, porque eu saí do mesmo lugar e moro aqui ainda. Na casa, um cantinho só com as medalhas. Muitas foram super importantes para conseguir a vaga na Olimpíada do Rio. Algumas, ela precisou se esforçar bastante para bater o peso. Eu vi que a balança está aqui, né? Ela é... Você está lutando contra ela hoje. A luta também... É, a luta dentro do tatame e a luta fora do tatame também, né? Para fazer de essa manter o peso, porque não é fácil. Eu gosto muito de comer. Quem não gosta, né? Disso a gente sabe bem. Em 2017, ela mostrou toda a fome no quadro Na Rua. Dessa vez, vamos poupar a atleta de fazer o rango para a gente. Inclusive, eu vou ajudá-la a queimar algumas calorias. Vou levar você para fazer uma aula diferente. Não vou falar o que é agora, mas eu acho que você vai se dar bem, porque gingado você tem, porque a luta também precisa de bastante agilidade. Vambora, então! A gente te trouxe aqui nessa academia, no centro de Itaboraí, para fazer uma coisa diferente. Hoje eu estou escutando uma música. Sabe dançar? Mais ou menos. Vai aprender agora. A aula já começou, a gente está atrasada. Vamos! Jago, deixa eu interromper a sua aula. Aí, a gente precisa perder peso. Ótimo! Tem que dançar. Dançar é o melhor momento para a gente. Quantas calorias em média tem uma aula de ritmo, sabe o meu pé? Com as quatro setas bem feitas, eu tenho que perder. Eu até tentei escapar dessa dança, mas a Iris não deixou, né? Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Agora ela só bate com bumbum. Eita, está difícil acompanhar essa turma, viu? Mas se o seu telefone tocar, eu não voltei atrás... Depois de algumas músicas e muitos passos errados, a aula acabou. Ufa! Você dança muito bem? Não, não dança não. Eu duro igual o bumbum. Eu percebi que eu preciso ter a maior de dança, para soltar mais o quadril. Acho que vai me ajudar até no Taekwondo. O que você achou? Foi top! Top! Eu acho que vocês ensaiaram antes e vieram para cá contando histórias. Todas as duas dançam muito bem. Parabéns! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.